Música Oi, cara de boi! Tá com água na boca, né? E se eu te falar que essa receita de torta de morango É bem rapidinha e não vai ao forno Você acredita? Ah, você acredita, porque a gente tem um negócio assim, ó De confiança, entendeu? Porque aqui no canal eu já fiz a minha série de Limitando receitas difíceis e agora chega A gente vai fazer uma receita muito fácil De emergência pra você impressionar e parecer O Masterchef Primeiro ingrediente pra essa receita ficar boa De verdade, mas pra ela dar certo Mesmo assim, é você dar joinha aqui embaixo Nesse vídeo, primeiro passo Deu joinha já é meio caminho andado pra sua receita ficar boa Segundo passo é se inscrever nesse canal Se você acabou de descobrir Caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito nesse canal Fez isso? Agora sim Pra começar a gente vai precisar fazer um creme Esse é o único momento que a gente vai precisar usar um fogão Tá bom Eu sei que a receita é sem forno Mas fogão é diferente Mas é bem rapidinho, eu prometo Pegue uma panela e coloque dentro da panela uma lata de leite condensado Em seguida, coloque 300ml de leite e 4 gemas O que eu vou fazer com a clara? Não sei O clareamento É, tá pra passar na pele, né? Passa no cabelo Toma banho de clara Leva a clara pra passear A clara é sua Por que eu vou me meter na sua clara? A clara é do ovo Per... Tá bom, chega Depois que você colocou Só depois que você colocou todos os ingredientes Você vai ligar o fogo E vai mexer sem parar Fogo baixo Senão vai começar a queimar E não vai dar certo o seu creme Mexe, 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 mexe Com as mãos Tiquitit E ele vai começar a engrossar Desliga e vamos continuar a nossa receita Tô botando aqui um pote de creme de leite fresco Creme de leite fresco não é a caixinha de creme de leite que você tá acostumada, tá? Creme de leite fresco é nata Pois é, não sei por que o povo confunde tanto Não sei, na verdade, por que eles colocam dois nomes no negócio que é a mesma coisa Será que é a mesma coisa? Agora eu fiquei na dúvida Eu uso nata Enfim Ó, uma coisa que é importante você saber É que se o creme de leite fresco não tiver gelado, não vai funcionar Então quando chegar do mercado, já taca na geladeira Ai, tá tão lindo Agora eu vou colocar bastante morango Cortado em fatiazinha assim, ó Botando uma bandeirinha inteira Porque eu não gosto de mexerinha não, ó Porque o negócio vai ser fácil que a gente vai fazer mal feito Vamos botar muito morango Depois que a gente botar esse morango aqui, ó É bom tu separar mais morango Porque tem morango pra decorar Morango pra montar Morango pra tudo Se a torta é de morango ou é morango Vamos mexer bem aqui E vou levar pra geladeira enquanto a gente começa a montagem da nossa torta E ela já tá quase chegando no final Pra fazer a montagem da torta, você pode montar onde você quiser e da maneira que você quiser Porque o sabor tá ali e isso não vai mudar Mas eu quero deixar um negócio bonitão mesmo e não é tão difícil Eu vou usar essa forma aqui, ó De fundo invisível que eu comprei na casa de confeiteiro E depois que eu descobri ela eu falei Por que que eu não tinha descoberto antes? E ela é muito da hora Fica muito bonita a torta Sem falar que é bem fácil de desenformar Então pra fazer a massa eu vou usar biscoito de champanhe Mas você pode usar biscoito de maisena Porque eu tenho lá minhas dúvidas de qual é o meu preferido Mas o biscoito de maisena é importante você desmanchar, triturar pra botar aqui Senão não fica tão bonito Com o biscoito de champanhe não vou precisar Vou forrar aqui o fundo da minha forma Com o máximo de biscoito de champanhe que eu consegui Hum, olha, na verdade eu tô achando que usar o biscoito de champanhe inteiro Fica melhor em formas quadradas Não tô conseguindo encaixar ele direito na forma redonda E beleza, eu podia só botar aqui Mas eu tô com medo de na hora de cortar não tá tão bonito Então eu acho que eu vou dar uma triturada Mas você não precisa de verdade fazer isso em casa Só porque eu quero fazer bonitão mesmo Vou dar uma amassada aqui E aí eu venho colocar o biscoito de champanhe de novo Como eu resolvi triturar a minha bolacha ou biscoito Tanto faz, eu sinceramente não me importo com o que que vocês chamam isso daqui Eu vou ter que colocar um pouquinho de manteiga Só pra ele dar uma firmada, né? Então eu vou colocar aqui a manteiga derretida sem sal E aí vamos bater pra formar uma massinha Agora sim, vamos começar a montagem Olha que farofinha bonitinha que virou Ok, botei na geladeira Ele já gelou por um tempo na verdade Porque da geladeira era só pra ele dar uma firmada E agora vamos começar a montagem do prato Eu quero que fique bem bonito Então eu peguei alguns morangos e cortei ele de ladinho assim, ó E eu vou colocar ele em toda a lateral da minha torta Assim quando eu desenformar Teoricamente vai ficar aparecendo os morangos aqui do lado Depois que você colocar os morangos na lateral lindamente Aí você vai começar a colocar o recheio Mas presta atenção porque tem um pulo do gato aqui pra dar certo Eu comecei a colocar o recheio bem pelo meio E aí eu fui espalhando pros lados Aí a massa ela foi empurrando o morango pro canto Diminuindo as chances do morango ser escondido pela massa Na hora da gente desenformar Agora levar pro congelador e deixar duas horinhas lá E torcer muito pra que fique bem lindo Ai, 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 eu tô um pouco nervosa Porque tá na hora de nem fechar a geladeira De desenformar isso aqui Não espere que ele vai ficar duro, duro Igual outro cheesecake com formato de queijo Que a gente fez aqui no canal Mas eu acho que pode ser que fique bem bonito Vamos tentar A minha forma ela não tem fundo Então ela basicamente vai sair sozinha Eu só não sei como Desenformar é sempre a pior parte de uma receita Ai, minha nossa senhora Vamos confeitar Porque o tempo é... Tá bom, vamos confeitar Eu vou usar um pouco de chantilly aqui em cima Mas você pode usar a própria mistura que você fez com nata Porque vai servir como chantilly também É que eu usei tudo aqui na receita e acabou não sobrando Mas eu vou fazer umas bolinhas aqui, ó Mas sem erro Só porque eu preciso grudar os meus morangos Então eu vou botar um pra cada morango Que eu vou botar aqui Ai meu Deus, eu não acredito E ai gente, ansiosos pra experimentar? Hoje a gente tá com uma bancada Cada dia que eu faço um vídeo de receita aqui Aumenta a quantidade de pessoas O vídeo de receita faz isso com as pessoas Um beijo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto